O que é o Clube da Bola? As pessoas mais queridas que eu trabalhei no futebol, acreditem nisso, respeitoso, cordial, sincero, honesto, sabe? Ele marcou a volta dos verdadeiros, dos abnegados torcedores do Figueirense, né? Quando voltou lá, quando teve todo aquele problema. Ele é que chamou, bateu no peito. Eu tenho informação de que muitos correram. E ele disse, não, eu assumo a presidência do Figueirense naquele momento. Infelizmente, perdemos, perdeu aí uma cidade. Jorge, e aí, o que falar de Norton Flores Bopré? Um grande abnegado, o Figueirense, um nome importantíssimo na história do Figueirense, politicamente, que fez o Figueirense suerguer. Até o verbo que ele usava, o suerguimento. Fez o time se suerguer. E eu acho que se o Figueirense conseguir um acesso no fim do ano, vai ser uma justa homenagem para ele. É, merece. Badá, eu acho que deve ter repercutido aí na Badá, em Chapecó também, a morte, né? Do Norton Flores Bopré, o Badá está na área aí, porque era um dirigente simbólico, era um, enfim, um grande dirigente e deixou saudade aqui na cidade inteira. Foi uma comoção aqui. Ele era alvinegro, claro, respeitava o torcedor Havaí, respeitou a instituição. Você nunca ouviu ele falar alguma coisa aqui do Havaí, da Chapecoense. Como é que repercutiu aí em Chapecó, Badá? Como é que repercutiu aí em Chapecó, Badá? No meio esportivo, né, nós repercutimos muito. A imagem que eu tenho dele, ele é participando do Clube da Bola aqui. Ele nos concedeu uma entrevista muito gentil, muito educado, num momento que o Figueirense estava passando por dificuldades, mas ele foi muito lúcido, né? Era um dirigente muito lúcido, como foi dito pelo Jorge ali, muito sereno, muito tranquilo. E, infelizmente, os nossos históricos estão indo, né, cara? Estão partindo, por isso que a gente tem que valorizar sempre esses dirigentes abnegados aí que, com muito esforço, fazem futebol profissional, a família, nosso sentimento e nosso respeito a todos os torcedores do Figueirense. Renato Semensati, você conviveu muito com o Norton, entrevistou muito o Norton Bopré, uma pessoa que você conhece. Como é que repercutiu aí em Criciúma? Como é que repercutiu para ti, pessoalmente, a morte desse dirigente do Figueirense? Fábio, fiz questão de fazer o registro aqui, né, nos meus espaços, na Rádio Dourado, principalmente, e foi um dos primeiros dirigentes que eu conheci, quando logo cheguei a Florianópolis, e digo o seguinte, sem sombra de dúvidas, o Norton Flores Bopré foi uma das pessoas mais cultas e mais educadas que eu tive o privilégio de conviver. Então, lamento muito, é uma grande perda como pessoa. O dirigente foi uma das coisas que ele fez na vida, né, uma parceria de muito... Ele sempre foi muito fiel ao ex-presidente do Criciúma, Paulo Prisco, ora como presidente, ora como presidente do conselho, mas está em desuso, né, educação e bons modos, e o Norton Flores Bopré foi uma das pessoas mais educadas que eu já conheci. E até quando ele tinha um embate de ideia para fazer com você, ele era tão educado que em determinado momento te deixava até constrangido. Eu lamento muito, é uma pessoa porque eu tenho uma grande consideração. Eu digo que tenho porque ele não está no nosso plano físico, mas está por aí. Tá certo. Olha, eu vou chamar aqui o Cacá, nosso convidado de hoje, né, Cacá, a tua consideração final, teu abraço, tem alguém? O Cacá está na área. Obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. Um abraço aí para o Reginaldo Cluser. Acho que você já comentaram aí, está assistindo a gente. Um abraço. E para fechar, o Christian jogou no Marcílio ano passado, mas como diz o Badalha, tomara que ele tenha melhorado bastante. Aqui ele foi volante e foi a campanha que o Marcílio quase caiu. Escapou do rebaixamento no Scarpele, aquela batalha contra o Atlético Catarinense. Então o Christian não foi bem aqui no Marinheiro. Abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Emerson, rapidinho, tem abraço. O Físico é o nosso presidente da Patota, a quinta tentativa. Um abraço para ele porque está se recuperando de dengue aí. Valeu, um abraço a todos. Até semana que vem. Badalha, tem abraço. Grande abraço para o meu amigo Cláudio DeMarco, grande empresário da DM Auto aqui de Chapecó, uma empresa espetacular, nosso parceiro aqui na ND. Um abraço para todos vocês. Um abraço, um abraço. Obrigado, João Júnior, Renato. Até a semana que vem, galera. Obrigado.